Até que eu busco ser alguém melhor E penso em andar na linha Mas toda vez que eu me encontro Só a minha mente imagina Qual o dia que pode acontecer Se eu não ouvir o seu conselho E essa vontade dentro do meu ser Vai se tornando um desejo De seguir esse impulso E acelera o meu pulso E por mais que eu insista Nem sempre consigo E o ar escuro é o meu grande amigo Eu tento ter pensamentos felizes Mas acho que eu também gosto de errar as vezes Eu já falei que tento Mas é pena de tempo Parece impossível Eu não penso em cem por cento Eu tento resistir Mas algo me conduz Já é parte de me carregar As trevas na luz Valeu!